Temos um Atlético com 101 anos de história, o time aqui de Amparo, diante de um Brasíris com apenas 13 dias de existência. Você vai compartilhar, compartilhe, espalhe a nossa transmissão da FPF TV, afinal, este é o meu jogo, é o seu jogo também. Vamos junto com a gente neste jogo de futebol, quando neste momento será observado um minuto de silêncio, por conta deste momento que todo o Brasil, o mundo todo vive, da Covid-19, as vítimas, lamentavelmente, que continuam assolando o nosso país. É claro que nós torcemos para que isso passe o mais rápido possível, para que tenhamos, como neste estádio aqui em Amparo, público presente na arquibancada, isso vai mostrar que a pandemia foi contornada, talvez demore mais um pouquinho. Por isso que nós estamos transmitindo este jogo de futebol, é o campeonato paulista da segunda divisão, que é até 23 anos, sub-23. Autoriza o árbitro, bola rolando em Amparo. E também regionais. Vamos lá, vamos com o Atlântico, descendo, bola no interior da grande área, Laurinho chegou a bater o de primeira. Excelente cobertura. O Dani outra vez, leva vantagem na marcação, puxou para a canhotinha, vai bater daí, Dani? Abriu do lado esquerdo, boa troca de passes. Ela passa do lado esquerdo do Ambrosini. Está boa do Juan e do Maurício. Boa tabelinha. Sai o cruzamento, o goleiro fica debaixo do gol. Falta outra vez. Cadê a barreira, Ambrosini? Dois jogadores do Atlético para tentar atrapalhar. Pode pintar de canhota, pode pintar levantamento. Laurinho bateu direto, Ambrosini! Bem no canto esquerdo baixo. De cabeça. Vai ter que dar um bumba, meu boi. É isso que acontece. Tem que tentar sair com a bola rolando, no chão. Bom drible. E a falta acontece. Nova bola parada. Tem Laurinho. Vamos lá. Autorizado pelo hábito da partida, direto para o gol. Gol! Gol! Edu Atlético! Gozinho! Um lindo gol! Batida de quem conhece. Ângulo superior esquerdo não deu para o Ambrosini. Um lindo chute. Sabia o que estava fazendo. Bola venenosa, venenosa do Lustosa. Com certeza. Bateu com tranquilidade, com categoria. O goleiro foi na bola para aparecer na foto, mas não pôde fazer nada. Dozinho ali, está aberto o marcador 1x0 o Atlético. É aquilo que eu falei. A equipe que mais procurava o gol, estava mais próximos. E o placar está aberto. 1x0, Sabela. Força o Brasílis. Falta marcada. Jogo lá e cá. Jogo lá e cá. Com a transmissão da FPF TV para você. Bom jogo aqui em Amparo. 1x0 para o Atlético aqui em Amparo. Vai ganhando dentro de casa. De Canhotinha em direção ao gol. Por cima no gol. Brasílis vai perdendo pelo placar de 1x0. Escapa da marcação. Canhotinha potente. Caiu, pediu a falta e o juiz deu. Bruno vai fazendo a diferença. Autorizado. Fabrício. Bate na barreira. Fabrício disputa a bola outra vez. Aí não pode perder, Maurício. Na tentativa de invenção, houve a interceptação. No meio, mais uma vez. Dani. Laurinho. Boa abertura. Olha o segundo pintando. Vai entrando. Passa pelo posto de esquerdo. Embora no lance do gol ele tenha tomado no ângulo superior esquerdo. Autorizado. É dozinho. Não deixou. Laurinho. Pega o goleiro. Torcauê. Que sai. E sai rapidinho. Com o Lafayette. Tchuru. Ganha. Do quarto zagueiro do Brasílis. Vai pra cima do Victor. Leva a bola pra linha de fundo. Gente, já teve até declaração de amor. Pois é. Pra jogador que tá em campo. Tchuru. Passa da bola. Boa enfiado. Olha o Tchuru. Cara a cara com o goleiro. Ela passa a rente ao gol do Igor Ambrosini. Mas havia a marcação do impedimento. Não só atrapalhou os clubes sub-23 que tem a rapaziada. Vamos acompanhar a descida do Batista. Bola cruzada por baixo. Contando um pouquinho da história e das peculiaridades das cidades. Bola que vem por baixo. No primeiro pau o Lafayette. Novo levantamento. Zagueirão vai brigar. Igor. Igor Cauê. Procurou roubar. Virada de bola. Vamos ver o que o Alisson faz. Tá sozinho. Lucas vai chegando sem falta. Bola perigosa do Alisson. E não recua. Não recua. Tchuru. Laurinho entrando. Bateu. Queima a roupa. A bola sobra outra vez com o Atlético. Vai na recuperação. Bom lance. Por pouco. Não faz o segundo do Lustosa. Que jogada. Uma trama lá pela direita. A bola alçada para o Laurinho ali. De frente para o goleiro. Bateu forte. Como você falou. A queima a roupa. Que defesa do goleirão. Evitou aquele que seria o segundo gol do Atlético. Vamos ver a descida do Brasileiro pelo lado direito. Alisson. Bom drible. Bateu de canhota. Não. Recuperação do Chu. Batista. Agora é um verdadeiro ponta. O Camisa Meia Dúzia. Bola que vem no interior da grande área. Subiu de cabeça. Preno. E pega o Igor. O lance do jogo do Brasileis. No finalzinho da partida. Estou para escanteio. Igor. Bola que vem. Goleiro não saiu. Olha o gol. 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 É do Brasileis. Matheus Henrique. O MT. Oportunista. Bola que sobrou no segundo pau. Ele solocou. Colocou para o fundo do gol. É futebol tem dessas coisas. Quarenta e seis minutos. Quarenta e seis minutos. E não é que o gol saiu? E aquela história nessa bela. Samuel. Samuel. Deixa eu falar certinho aqui. Samuel autor do gol. E aquela história nessa bela. Será que foi um castigo para o Atlético? Ou foi realmente um brinde aí para a equipe do Brasileis. Que insistiu muito nesse segundo tempo. Não desistiu jamais. Um a um. Tudo igual. Vamos acompanhar novamente a descida. Bola cruzada. Tem que aproveitar. Porque não aproveita. O adversário vai lá e faz. Vamos ver o que ele vai fazer. São dois jogadores protegendo o canto esquerdo do goleiro Igor. Do Atlético. Que começou vencendo. Autorizado. Bateu por cima do gol. Assim não dá. A pita o árbitro. Ponto final do jogo. Deu empate. Atlético aqui em um paro. Um. Brasileis. Também um. Sidu. Para a gente encaminhar o encerramento dessa nossa transmissão pela FPF TV. O que é que você achou dessa partida? Uma partida muito bacana. Como falei para você. Um primeiro tempo. Onde o Atlético foi soberano. Poderia ter marcado mais de um gol dentro da partida. Um segundo tempo. O Brasileis. Que é uma boa equipe. Ali por intermédio do seu treinador. Acabou fazendo algumas alterações. Empurrou a equipe para cima do Atlético na segunda etapa. Aos poucos foi chegando. Mesmo correndo o risco de dar o contra-ataque para a equipe aniversária. E no finalzinho de tanto insistir. Foi premiado aos 46 da segunda etapa. Após o cruzamento da direita. Com um gol de empate. Bom jogo. Duas boas equipes. Eu tenho certeza. Como falei durante a transmissão. Eu acredito e creio que as duas equipes. Irão se caminhar muito longe. Dentro da competição. A segunda divisão. O sub-23. Do campeonato paulista. Que ainda está só no começo. Sabela. Doutor Lustosa. Foi um prazer estar com você. Obrigado pela confiança. Até a próxima. Se Deus quiser. Viu, Doutor. Eu que agradeço a você. Sabela. Sempre um orgulho poder trabalhar com você. Realmente um abraço também para o Celso Maradona. Na parte técnica. Pessoal da FPF TV. Com certeza. E estaremos em muitos jogos aqui do Amparo. Agradecer também ao presidente do Amparo. O pessoal aqui pela ótima recepção na cidade de Amparo. Sabela. Valeu rapaziada. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Valeu FPF TV. Esse é o meu jogo. É o seu jogo também.